Agora vamos falar sobre viagens aí com crianças e adolescentes. Está chegando o período de férias, né? E pais irresponsáveis devem ficar atentos sobre as documentações necessárias para que essa viagem ocorra de forma tranquila, sem nenhum transtorno, ninguém tenha que voltar para casa antes do tempo. Isso porque muitos acabam viajando sozinhos ou com parentes, não necessariamente com os pais irresponsáveis. Por isso, a gente aciona a Valkyria que está de volta, ela não está sozinha, está com o promotor aí da vara da infância e da juventude para tirar justamente essas dúvidas, né, Valkyria? Férias chegando, todo mundo aí querendo aproveitar, melhor mesmo aí se prevenir e fazer tudo dentro da lei, né? Exatamente, Tiziana. E o Carlos Fox, como você adiantou, vai trazer essas informações para a gente, ele que é promotor da infância e juventude em Divinópolis. Carlos, obrigada pela participação aqui na Integração Notícia. Primeira dica é justamente garantir essa documentação completa. Exatamente. Não esquecer, muito importante, todo mundo com documento, de preferência carteira de identidade, não tendo pelo menos a certidão de nascimento. Em caso de viagem interestadual, tem alguma diferença? O que é necessário levar? É sempre importante o documento. E caso vá com os pais, não tem problema. Estar com os pais está tranquilo. Se vai com uma pessoa estranha, é importante que os pais deem por escrito, pode ser até de próprio põe, uma autorização indicando que os filhos estão autorizados a viajar na companhia daquela pessoa. Isso pode ser pedido. Aqui na região tem o costume de, por exemplo, viagens para a Disney, viagens para outros países acompanhados de guias. Nesse caso, como que é a orientação? Indo de novo, com um pai ou com a mãe, não tem problema com a autorização do outro para o exterior. Se vai na companhia de uma pessoa que não é da família, precisa da autorização judicial. Em casos em que há uma guarda compartilhada e, de repente, a guarda está com o pai e quem vai viajar é a mãe, tem algum cuidado especial? Sempre que um dos pais for viajar para o exterior, precisa da autorização do outro, independente de guarda compartilhada ou guarda exclusiva. Se o outro não der essa autorização, estiver num momento inacessível, é preciso pedir autorização judicial. Falando em fim de ano, muitas viagens, é também um período preocupante. O senhor está até com o boné aí da campanha Todos contra a Pedofilia, porque é uma campanha que a gente tem muito forte aqui em Divinópolis e, nesse período, aumenta o número de casos de abusos. É um dos períodos em que aumenta, sim, por causa das viagens com crianças. Então, muito cuidado com os filhos, muito cuidado com as crianças. Viagem de ônibus, coloque a criança do seu lado de dentro, olhe o tempo todo, não perca de vista seus filhos em rodoviária, em locais públicos. Muito obrigada pelas informações. E uma última dica, Tiziana, se os pais vão viajar com essa criança de carro, por exemplo, e vão dar uma carona para o estranho, o recomendado é que a mãe passe para o banco de trás e aí essa carona possa ir na frente com o motorista. Outra dica importante, está no ônibus, o casé já adiantou, coloque a criança do lado de dentro, do lado da janela. Mas se essa criança for, por exemplo, ao banheiro do ônibus, sempre acompanhá-la. E tomar cuidado aí com essas pessoas que dizem boa vontade para ajudar a trocar de roupa, ajudar a levar no banheiro, porque os abusos podem acontecer em questão de segundos. É com você. E em todas as paradas, os pais precisam ficar muito atentos, porque, ó, piscou, criança sai correndo, piscou, pode acontecer alguma coisa. Não deixar, como a Valkyrie falou, de jeito nenhum com o Estranhos, né, Valkyrie, por mais boa vontade que essa pessoa possa aí demonstrar. E cuidado com a documentação também, né? A gente lembra tanto da nossa documentação...